Graça e Paz. Mensagem por Richard Baxter. Seis maneiras de saber se você se ama mais do que a Deus. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você ouve ministros falarem sobre a odiosidade, o perigo e os tristes efeitos do pecado. Mas de todos os pecados de que você já ouviu falar, dificilmente há algum mais odioso e perigoso do que o egoísmo. E no entanto, a maioria nunca se preocupa com isso, nem percebe sua malignidade. Meu principal pedido, portanto, para você é que, sempre que você provar ser cristão de fato, e ser salvo do pecado e da condenação que o segue, preste atenção a esse pecado mortal de egoísmo e certifique-se de que você está possuído pela verdadeira abnegação. E se tiver, certifique-se de usá-lo e viver dele. E por sua ajuda aqui, direi como sua abnegação deve ser testada. Vou apenas dizer-lhe em poucas palavras como a menor medida de verdadeira abnegação pode ser conhecida. E em uma palavra que é assim, onde quer que o interesse do eu carnal seja mais forte e predominante habitualmente do que o interesse de Deus, de Cristo, da vida eterna, não há verdadeira abnegação ou graça salvadora. Mas onde o interesse de Deus é mais forte, a abnegação é sincera. Se você ainda me perguntar como isso pode ser conhecido, brevemente assim. Primeiro, para que você vive? Qual é o bem que sua mente está principalmente disposta a obter? E qual é esse fim que você principalmente projeta e se esforça para obter e na qual você coloca seu coração e deposita suas esperanças? É o prazer e a glória de Deus e a fruição eterna dele? Ou é o prazer de sua mente carnal na fruição de qualquer coisa inferior? Saiba disso e você poderá saber se o eu ou Deus tem o maior interesse em você. Pois esse é o seu Deus que você mais ama, mais agrada e pelo qual mais faria tudo. Segundo, o que você define mais? Os meios de salvação e da glória de Deus? Ou os meios de prover para si e para a carne? Você se define mais por Cristo e santidade, que são o caminho para Deus? Ou por riquezas, honra e prazeres que gratificam a carne? Saiba disso e você poderá saber se tem verdadeira abnegação. Terceiro, se você é verdadeiramente abnegado, normalmente é governado por Deus, sua palavra e espírito e não pelo eu carnal. Qual é a regra e o mestre de suas vidas? De quem é a palavra e vontade que normalmente prevalece? O que você segue no teor de sua vida? Saiba disso e você poderá saber se tem verdadeira abnegação. Quarto, se você tem verdadeira abnegação, a orientação de suas vidas é realizada em uma oposição bem sucedida ao seu eu carnal. De modo que você não apenas se recusa a ser governado por ele e o ama como seu Deus, mas também luta contra e o pisoteia como seu inimigo. Quinto, se você tiver verdadeira abnegação, não há nada neste mundo tão querido para você, mas em deliberação você o deixaria para Deus. Aquele que tem algo que ama tanto que não pode reservá-lo para Deus é um miserável egoísta e não santificado. E, portanto, Deus ainda colocou homens nisso, no julgamento de sua sinceridade para se separar daquilo que era mais caro à carne. No entanto, é verdade que a carne e o sangue podem oferecer muita resistência em um coração gracioso. E muitos pensamentos de esforço podem resistir antes de podermos nos separar de riqueza ou vida, mas ainda assim, com deliberação, a abnegação prevalecerá e não há nada tão querido para uma alma graciosa que ela não possa poupar na vontade de Deus e na esperança da vida eterna. Se, como Pedro, vacilássemos em uma tentação, deveríamos voltar como Pedro chorando amargamente e dar a Cristo aquelas vidas que em uma tentação o negamos. Sexto, em uma palavra, a verdadeira abnegação é obtida pelo conhecimento e amor de Deus, avançando-o na alma para rebaixar o eu. A alma iluminada é tão tomada pela glória e bondade do Senhor que o leva para fora de si mesmo para Deus e, por assim dizer, o afasta de si mesmo para que ele possa ter comunhão com Deus. E isso o torna vil aos seus próprios olhos e se abomina no pó e nas cinzas. Ele se perde em si mesmo e, buscando a Deus, se reencontra com Ele. Não é uma resolução estoica, mas o amor de Deus e as esperanças da glória que o fazem desprezar o mundo e olhar com desdém para tudo abaixo na medida em que são mera provisão para a carne.